Bem, agora nós vamos tomar o elevador Lacerda e conhecer bem de perto o Pelourinho. Vamos lá! Tchau, tchau! A menos de 100 metros, esta rua que vocês estão vendo aqui vai nos levar ao Pelourinho. Estamos aqui na rua do Pelourinho e logo mais abaixo fica a casa de Jorge Amado, a qual nós também vamos mostrar para vocês. E aqui o comércio é bastante voltado para a cultura de Salvador. Muitas lojas para que você possa levar também uma lembrança aí para casa, uma lembrança boa, uma recordação aqui de Salvador. O Pelourinho é um capítulo à parte na visita a Salvador. Durante a época da escravidão, era o lugar onde os escravos eram castigados. A praça é cercada por várias casas antigas no mais puro estilo colonial. As igrejas foram construídas durante o século XVII, período em que os proprietários rurais manifestavam poderes aristocráticos, quem tinha muito dinheiro. Nós estamos bem no centro do Pelourinho e aqui ao fundo fica a fundação casa de Jorge Amado. Ali também fica toda a obra do escritor mais traduzido do Brasil, o Jorge Amado. Aqui também, naquela sacada, quando gravava o clipe com a banda Holodun, o astro pop Michael Jackson apareceu ali, para o frisson das pessoas que estavam aqui também acompanhando a gravação do clipe do Michael Jackson com a banda Holodun. O Pelourinho é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade, tombado pela Unesco em 1985. No Pelourinho, você vai encontrar restaurantes com o melhor sabor da culinária baiana, artesanato, arquitetura barroca, religião, centros culturais e o mais legítimo batuque do Holodun. Tudo aqui no Pelourinho inspira história. Nós não conseguimos mostrar toda essa história aqui do Pelourinho, mas a gente continua falando ainda aqui de Salvador e alguns pontos turísticos também desta linda cidade. Música 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 Eu converso agora com Rosineia Oliveira. Ela é gerente de hospedagem aqui do Rit Hotel e vai falar um pouquinho como é que é trabalhar aqui no Rit Hotel. É muito prazeroso, né? Você fala com pessoas do mundo inteiro, diversas culturas, diversas línguas. Então, isso enriquece muito o trabalho da gente, nossa rotina, o dia a dia e trabalhar diante de um visual desse. Isso é maravilhoso. Eu gostaria que você falasse, Rosineia, um pouquinho da localização aqui do Rit Hotel. Bom, como eu falei, a gente está bem em frente ao mar do Porto da Barra, onde o pôr do sol é um dos mais belos do mundo. Ficamos muito próximos também ao Pelourinho, ao centro histórico, né, em geral, mercado modelo. Estamos muito próximos do circuito do Carnaval. Então, a localização é perfeita. Você caminhando está no Farol da Barra e é um caminhar maravilhoso. Final de tarde no Porto da Barra é muito bom. Música Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nós estamos no finalzinho de tarde aqui da praia Porto da Barra, em Salvador. Como você pode observar, alguns turistas ainda tomam banho de mar. E aqui nesse local, a prefeitura reconstruiu todo esse espaço aqui. E ao fundo, como você pode observar também, nós temos lá o farol da barra. E aqui é o ponte de Salvador. Eu me despeço de Salvador aqui da sacada do Heat Hotel, fazendo uma reverência ao sol, que nesse momento irá se pôr. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto